E aí galera, beleza? Eu sou o Peter, serão todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, passando rapidinho aqui no começo do vídeo só pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal. Tamo rumo aí a 300 mil inscritos, então se você for novo aqui ou não for inscrito, já se inscreve aí. E é isso. Os outros dois tá cerca, tio. Ah, tá cerca não, tá aqui já, esquerda e selera, esquerda. Tá esquerda e selera, tio. Deu bem aqui. Boa, tio. Deu dois capos no outro, não contou, acho. Só contou um 130 aqui, Moreno. Caralho, se conta os dois, Viado. Deixa eu fechar a porta aqui, tio. Comunica, Moreno, tá caladão, Viado. Ah, se conta os dois, Viado. Nossa. Bora, 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 bora. Mata, mata logo. Decapa, decapa, com um tiro. Quebra o gelo, quebra o gelo, vai quebrar daqui. Deitei, deitei. Vou quebrar o gelo das costas aqui, ó. O gelo verde. Tô pegando o final vento, tá bom. Vai, 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 vai. Confio, Gostinho. Dei dois de dez nesse mercado. Deitei, deitei. Boa, boa. É isso, caralho. É isso, salva, sumi a jaba. É isso, é isso. Eu até comi um bolinho, é baúdo. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Decapa, decapa, caralho. Caralho, do senhor, velho. 137 aqui, marcado longe. Deitei um. Já quebra, mano. Marquei outro. Só atrás, só atrás. Tem quatro. Derrubou, derrubou. Boa, dois caí. Comigo, comigo outro, comigo outro. Deitei um, comigo tem. Dei uns peitos aqui nele, deu uns peitos aqui nele. O último, meu último. 120 de vida dele, por aí. Minha aí, minha aí, minha aí. Não perde, porra. Daqui do vulgo, ó. Comigo, meu vulgo. Tá em cima do corpo, em cima do corpo. Tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando, viado. Aqui, esse aqui, esse aqui de venda. Caralho. Colei, maomia, maomia. Caralho, maomia, e ele, viado? Meu mousepad acabou. Mano, mano, eu tô com esse botãozinho aqui do mouse. Vamos abrir direita, mano? Bora, 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 bora. Caralho, vai, vai, migulir, eu acho, aqui. Garage tem, marquei. Parte da base aqui. Caralho, ele deu pra esquerda, mano. Caralho, tomeido na cara, filho. Eu tava pro gel, trava tudo, velho. Bora, 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 time. Bora, bora, bora. Quero perder na nossa boa. Mano, quero não, quero não. Entrou meio, entrou meio. Deitei um, deitei um no meio. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Deu pra chão, deu pra chão. Quero, quero que eu vou avançar. Miei, entora, mano. Quebra, foda. Miei, miei os dois. Deubei um. Deubei dois. O outro tá aí, mano. Gosta tua, tio. Gosta tua, tio. Já saí, já saí daqui, já saí. Marquei, marquei. Vai nele, vai nele. Miei, dei três de 18. Três de 18, bonito. Vou direto, vou pegar ele. Vai que voluteando, vai que voluteando. Matei, matei. É isso, pô. Bora, time. O cara entrar meio ali é morto. Eu vim trecho de capilhão. De capilhão do túnel. Minha dão, túnel. Deitei, deitei túnel, deitei túnel. Boa, boa, boa. Vem comigo, número um. Tem mais, mais. Na tua frente, Ghost. Na parte do... Embaixo do... Relaxa, relaxa, relaxa. Ficou um, fome nele. Finalizei, finalizei. Vem pra mim, vem pra mim da coisa. Vai querer finalizar, atrás da caixa. Deu bem embaixo, deu bem embaixo. Cadê o outro, cadê o outro? É só ele, é só ele. Dei capa, dei capa, calma. Dei muito peito, muito peito. Boa, boa. Boa, jogou muito, mano. Tem que esquivar no outro. Vem comigo, bro. Tá longe, Moreno. Tá só assim. Vem comigo, vem do me deitei hoje, pô. Tô indo, tô indo. Vem na sua esquerda, Moreno. Abriu direito aqui pra mim. Boa, porra. É isso. Tô contigo, tô contigo. Vai tomar um salve de patórico esquerdo. Toma. Caralho. Que doença. Que doença. Que doença. Que isso, mano. Ai. Meu Deus, mentira. Tem esquerda, tem esquerda aqui, mano. Tô puxando aqui, puxando aqui. Só mira em mim, mira em mim aqui mesmo. Decapa, decapa, marcado na esquerda. Deitei, deitei, deitei. Boa, boa, tô contigo, Dabro. Tô contigo. Deitei. Oxe, um tiro nesse que tá salvando. Um tiro, um tiro, um tiro, um marcado. Nossa, tipo, não. Agora tá um tiro. Agora tá um tiro. Não, é outra, é outra. Deitei, deitei, deitei. Boa, 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 boa. Coça, coça. Tá um tiro esse aqui, coça, eu acho. Caralho. Meu boneco tropicou no bagulho e viado. Caralho. Deitei dois, não posso perder esse não. Eu cliquei pra correr, meu boneco não foi. Calma, calma, relaxa. Um pusquinha, deitei, deitei, deitei. Boa, 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 boa. Finalizado, finalizado, finalizado. Mano, mano, mano. Administra, tem um comigo, tem um comigo. Tá ruxando em mim, tá ruxando em mim. Relaxa, fica no gel, fica no gel, Gost. Fica no gel. Boa, boa, boa. 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 Deitei um aqui, deitei um aqui. Nem vi, nem vi. Marcar dá um tiro, marcar dá um tiro. Não dá um tiro. Deitei, deitei, deitei. Nossa, não tem a bota, Gost. Dá pra mim, eu acho. Tomei garagem. É 2x2, 2x2. Tomei garagem vendo. Cara, vai jogar nele, Gost. Não tem. Vai colar o celeiro o outro. Tá aqui no teu gel, no teu gel, no teu gel. Confira isso. Tá em insano, tá em insano. Tem um atrás do celeiro e um nesse dia verde. Vai colar os dois, vai colar os dois. Andando no corpo pro outro. Alô, caralho, vamos, 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 vamos embora. Alô, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Tomei da onde, viado? Não sei de onde eu tomei, viado. Deitei um, deitei um. Ah, também foi mal, foi da onde. Tomou da onde, viado? Ele te deu por dentro da casa, por dentro do esquepim, viado. Oxi. Bora aí, tí. Bora aí, tí. Deitei dois, tá, moleque? Pô, moleque, amassa. Deu aí na grudado. Atrás de ti. Tô, viado, nasci. Cara, viado, não sei de onde eu tomei, viado. Vou até botar lá. Bora. Caralho, cai atrás do gelo, viado. Dois cabra no mercado, tá de novo, viado. Boa, boa. 3x3, 3x3. Tô parando, mira, tio. Não morte, tio. Porra, mano. Boa, na grudada. 2x2. Aqui dentro da garagem. Na minha, no meu corpo, no meu corpo, na garagem. Tem um lá atrás. Tem um na direita, moreno. Dá um tiro da direita. Vou me guiçar esse aqui, moreno. Vou me guiçar. Vai, vai, vai. São mais vocês, porra. Acho que já grudou, hein, mano. Amor, calma, morena. Cuidado pra não ter um aí, da crise. Cuidado, não joga a sola, mano. Passou agora, morena. Passou agora, morena. Calma, morena. Se for engolido, só volta. Tem dois aí, dois aí. Aí, vou for, morena. Boa, teu carro tá sentindo. Só tô parando, mira, passei, morena. Ramou, morena. Mec, morena, reluja. Vai parar, mira, morena. Pura nele, mano. Pura nele. Boa, morena, minhou um pouco. Cabe, cê, 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 vou matar. Boa, maçou, maçou. 2x1, porra. Tá recuando. Recuou. Cai gelo. Não. Caralho, morena. Não tinha viagem. Boa, isso, da cruz. Maçou. É invejada, caralho. Eu tô tudo, caralho. Não, não, não. Sabe o que eu ia fazer, fiado? Ele ia pular pra mim, não ia meia foda-me. Toda a cruz apelou. Eu queria ver, eu queria ver. Aqui, rushando costa, rushando costa, costa, costa. Puxa, buxa, buxa, buxa. Detra, deitei. Demais, demais. Tira comigo. Tira comigo. Caralho, grudou lá no... Caralho, troca. Deixa eu pegar uma espirinha. Caralho. Boa, amassou, morena. Dá pra salvar o tio? Não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Caralho, detetorça é muita, fiado. Bora aí, bora aí, mano. Vai, vai, vai nascer. Isso, isso, isso. Vai comigo, volta, volta, me ajuda. Vai, 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 vai. Sniper, vale vector? Vale um. Não, vale. Ah, fiado. Alguém, alguém clica. Clica neleza. Costa, 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 costa. Clica pelo gelo, rápido. Puxa, demora pra caralho, mano. Bora, time, fala alguma coisa, mano. Ah, eu fui clicar, ferrar, já no gelo, abrindo pro... Não conseguia clicar, mano. Não conseguia clicar, mano. Tava só marcando só. Tem, tem, tem. Na caixa do meio. Indo aí, da Cruz. Indo aí, indo aí. O tour tá indo aí, da Cruz. Tentei. O bag subiu, bag subiu. Tá bom pela gelo, tio. O bag subiu, que meu, velho. Subiu, ninguém manda. Ah, agora. Subiu. Tá vindo, tá vindo. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Bora querer, meu tio. Bora, 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 bora. Mano, a gente tem nada. Nada. Ele, nada. Decapa no bag também, de novo. Puxa pra cima, Luca. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Puxa no Luca. Travou, viado. Luca comigo, Luca comigo. Puxa só o Luca. Vai matando ele. Decapa, decapa no Luca. É isso. É, mano. Não sei, velho. Vem comigo, vem comigo. Eu achei que dá pra dar essa falsa direita. DT1, DT1. De muito mais, rapaz. Tá indo salvar, tá indo salvar. Vai, vai, vai. Não vai salvar, não. Boa, boa, boa. Tô jogando na vontade, mano. Tô jogando na vontade. Que tu me deu um capa de pistola? Tá só de pistola, fiado. Não dá, não. Caralho, tem capa nele. Tem capa nele. Mate o T3. Mate o T3. Boa. Boa, boa. Boa, o último tem aqui atrás. Só pula, só pula aqui. Ah, esse mano, coitado. Pula, pula, pula. Dei dois capa nele. Um tiro, um tiro, um tiro. Não joga só, pula ali. Confio em vocês, pô. Bora, caralho. Eu dei mais de sete capa, da cruz. Mais de sete. Passar, Jajão. Continua, continua, Jajão, Jajão. Tem que quebrar esse gel dos caras aí, cara. Lançou aqui, lançou aqui. Dei dois capa no cinza, marcado. Aqui, espera aqui. Tem três com o pão, inclui o moreno. Dei capa no T3. Deu o B2, nove capa. Igual ele da escada, Gut. Acabou, acabou. Aqui, moreno. Tchou. Tô com você, moreno. Tchou, quase. Dei capa no B2. Boa, boa. Tá salvando, salvou o T3. Gela em mim, Tchou. Gela em mim. Não tenho, não tenho, não tenho. Muito peito no Luka. Dei capa no Luka, dei capa no Luka. Boa, boa, boa. Dei capa no B2. Caralho, Tchou. Eu joguei muito, viado. Fiz a boa, boa, boa. A maçã, mano. Dentro da caixa de madeira, o T3, sozinho. Caralho, dei capa no B2. Tá um tiro, B2. Boa da cruz, boa. Salva, salva, salva. Entrou casa, entrou casa, entrou casa. Ajuda a cruz. Dois capa no Cincy, dois capa no Cincy. Dois capa no Cincy aqui, moreno. E aí, time, bora querer, porra. Caralho, tem capa, velho. Tentar ajudar o daquilo. Mano, eu dei quatro capa nele, velho. Tô indo. Tá onde? Eu quero engolir aí, eu quero engolir aí. Faz join-me, tem que fazer join-me. Dá pra fazer. Joga o X1 daí agora. Ah, viado, também daí, mano. Ô, coxa, olha na minha live, velho. Boa, vira, madu. Ô, Moreno, eu dei quatro capas. Calma, mano, você tá ficando muito, mano. Ele tá ficando muito, mano. Moleque, não é possível. Ele tá de bofa. Olha a minha live, velho. Olha a minha live que eu secapa dei nele, velho. Eu dei capa de 48, muito de roupa, velho. Mano, eu dei quatro capas nele, Ghost. Caralho, pra que isso? Ih, mano, eu dei quatro capas nele, moleque, velho. Vou segurar pro direita, 3x3. Tem que é o Luca, né? Mano, joga aí, porra. Amassa, amassa. O direita tá comigo. Acalmou, calmou, Ghost. Bac na casa, Bac casa, Bac casa, Bac casa. Vem, 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 vamos engolir o Bac. Vamos engolir o Bac, vem comigo. Calma, calma, eu tô em lá no 1. Tá me engolindo o Bac, velho. Tá me engolindo o Bac. Tá me engolindo o Bac, viado. Tá aqui o Luz. Tio, tem que ver. O senhor tá sozinho aí, daquilo. 3x3. Bac passou casa, da base. Bac cinza, casa da base. Bac cinza lá, velho. Do que tiver aí, você já engole. Bac vindo, Bac vindo. Passou a skip, dei muito tiro. Ia dão, Bac. Ai, dá com os costas, recuou. E é o branco, cinza. De capa, de capa, não. Boa, boa, boa. Ruxa em mim, ruxa em mim, ruxa em mim. Só volta, só volta. Recua, tio. Não dá, não dá. Já rushou, já rushou, dei tem um. Não tem uma boa. Caralho, tio, boa. Ficou com você, tio. De capa, dei tem um dois. Caralho, vambora, 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 tio. Vambora, tio. Recua, recua, recua. É o cinza que tava lá. De um. Bora. De capa, de capa no Luka também. De capa com o Luka também. Calma, calma. Tem direito, tem direito. Faz já o direito, já o direito. Boa. Finaliza o meu aqui, ô, gauche. Calma, calma. Tem um fugindo em mim, tem um fugindo em mim. Deitei no meio, deitei na direita, deitei na direita. Pode salvar, pode salvar. Pode salvar, pode salvar. Vindo aqui em cima. Marquei o Bac, marquei o Bac. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Caralho. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Em pé. Tem capa no Bac, tem capa no Bac. Joga aí, mano. Boa. O Luka tá marcado. Joga no Luka, T9. Não dá dosenida. Sim. Gosta, tem um Luka. Tem um Luka. É isso, pô. É, caralho. Caralho, mano. Deitei na direita. Ficou pixelzinho pra mim. Fui esquerda, tem um. Fui esquerda, já vai com essa EG. Ai, faz já, faz já aqui, gauche. Já passou, já passou. Vamos rushar, vamos rushar. Boa. Não dá, viado. Não era pra eu salvar, não, mano. Ah, pera. Não, viado. Vou dar pra o esquerdo do Troll, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Não tem ninguém. Dá pra vocês ir agora. Ah, velho, tem, Mariano. Falei. Porra, tomei lá de trás, já. Foi mal, time. Foi mal, time. Caralho, trolei. Mano, bora decidir agora, mano. Foi mal, meus specs. Trolei também. Quem tá me assistindo aí, eu dei a trolladinha. Então, tem um baita da plataforma pegando vocês costas. Vai da plataforma. Calma, tô arredando, tô arredando. Correu, correu o túnel, correu o túnel. Comigo, comigo. O pneu com o Moreno. Deitei um Moreno, deitei um. Vai tomar costas Moreno, eu acho. Tomei, viado. Ah, baixo, baixo, baixo. Dois aqui embaixo. Dois embaixo. Pulo pneu, pulo pneu, pulo pneu. Mano, mano, mano. Da Moreno, é parte de cair. Calma, calma, calma. Não, suave, suave. O caralho, eu gostei dela. Tomei. Tapa no back. Tomei da esquerda, mano. Vai roxar, vai roxar. Tem um B1. Tá salva. Outro comigo, comigo. Outro comigo, outro comigo. O direito também tem. Tem um aqui. Porra, mano. Eu vou rajar trava, viado. Lá no meu corpo, mano. Não é possível. Boa. Meu Deus. Caralho. Para de cair, viado. Ah, meu Deus do céu. Ora, mano. Joga com isso. Vem, vem comigo. Dois para o direito. Dois para o direito, time. Um peito no back. Tira o viado. Onde o cheiro vai? Deitei. Cuidado. Tô clicando. Quebra o gelo das costas. Matei, marquei o zifo. Boa, tô indo. Aqui, aqui. Vem, vem, vem. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Não deixe salvar. Não deixe salvar, não. Não tá salvando ainda. Atrás da caixa vermelha, ele tá indo. Vem, vem, tipo. Tô segurando ele. Tô lá, cara. Vem com ele, cara. Olha aqui. Eu sou muito... É, o fogo tá cheio de gelo. Caralho, eu sou muito bom, mano. Você é a costa? Eu vou chicar a sola. Eu não 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 vou chicar a sola, moleque. Poxa, lá, grito, nada, viado. Esse gelo não quebra? Só desgraçado. Deitei o cinci, deitei o cinci. Tem um cota. Costa. Acabou o cinci. Mano, três capas no back. Ah, já dava aqui o... Dá o back e o cinci, um tiro, viado. Caralho, viado. Bora, viado. Cadei vermelho. Tá deitando no mundo, tá se afobando, mano. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Vai lá de trás, vai lá de trás. Vai na direita. Matar a cruz. Três. Ó, moleque, você salva. Puxando. Vai subir, vai subir. Tá por cima, por cima. Levou cinco. Olha pra trás, olha pra trás. Amor, calmo. Tio lá. Troxa, troxa aqui, ó. No meu corpo. Tem em mim. Dá pra ir? Não. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Caralho. Caralho, mano. Meu Deus. Eu tô rolando esse pecinho, velho. Eu golgo no gelo, mano. Que pariu. Eu tô com marcado. Um shield. GG, mano. Você não joga aí. Tem dois a cima. Buguei o baque. Buguei o baque. Eu faço o quê? O baque sem querer. Caralho. Eu fui da caixa, eu buguei ele embaixo. Eu vejo o pulso. Eu vejo o pulso. O baque vindo lá atrás. Luca comigo. Mente. Bota rápido. Bora, bora, bora no baque. Bora no baque, morena. Tomou nove capa de piada. Onde é, gosh? O Luca tá aí, tá aí, tio. Tá aí. No quarto ele, ele tava aí. Tá aqui, daqui, gosh. Gosh, gosh. Dei capa nele. Gelo, faz gelo nele. Salva, salva. Muito peito nele, muito peito. Ele vai salvar também, vai salvar também. Tropa. Não deixa salvar, não. Derrubi, derrubi. Derrubi um. Caralho, mano. Gente, o cara caiu. Que porra. Puxa, você mesmo vai ficar aí? Comigo no meu corpo. Lá no door do meu corpo, viado. Ah, base, 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 base. Lá no gel, viado. Lá na base, viado. Caralho. Meu Deus. Você não sabe que o Cici tava lá atrás. Parece que são vezes. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você faz a mesma jogada sempre. Você faz a mesma jogada sempre, mas você não aprende, mano. Que porra. Um preto chave de nave. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along, you see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it a life.